e você sabe que é isso não sei alojamento do filtro de combustível da s10 2017 sim olha lá dentro e alojamento em parece uma caixa d'água estamos fazendo a revisão aqui no sistema s10 2017 eis aqui os elementos do filtro eimos aqui os elementos e é aqui embaixo também protegido ali não convém falar de quebra não trocamos uma vez o alojamento desse por quebra o alojamento tem que bater um pau quebrou bom então com as ideias aqui que eles vão fazer uma revisão nela dois pneus novos e vamos daquele confere geral nela aí para vocês beleza gostou o vídeo s10 então vem comigo após a vinheta senhores e senhores saltações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da g automecânica 4x4 sinopo do mato grosso e vocês estão ouvindo essa voz sim daqui a pouco ela aparece aí querendo derrubar e vamos começar agora mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de quebrou 10 pra piada você tá com a camisa do Dimas aí quase tá com a camisa do Dimas aí Guilherme vocês viram aí vídeo de s10 revisão de s10 vamos lá e você tá rindo MC eu quero passar a receita de você e você Ailton Barbosa aquele abraço para você viu muito obrigado por ser fã da gente abraço e eles agora ele pegou e me deu um bagagem que ele deu um ipom que ele pegou na hora que eu fui levantar ele puxou e deu um contra deu um contra vamos lá me sinta aqui da mão Guilherme vocês ver a diferença olha aqui o filtro o filtro novo olha aí olha quando o filtro novo certo aí a gente tem esse refilzão todo aqui ó e aqui o filtro velho Guilherme olha só olha como o óleo diesel mancha o filtro e essa mancha pretona do lado aqui ó olha isso aqui Guilherme tudo sujeira tá vendo como é que tava o diesel está de boa ou tem alguma sujeira a mais o normal é o normal porque a sujeira fica alojado no outro filtro né um que tem mesmo aqui assim ó a pena diferença aí então e esse é o filtro novo e aquele ali é o velho como vocês viram o alojamento é aqui dois elementos filtrantes e vamos fazer aqui uma uma revisão geral aí já foi detectado aqui Guilhermeiros pastilha a pastilha de freio dianteira a pastilha de freio dianteira e a sapata de freio a lá colocando o cartucho ali ó e show de bola e já foi detectado pastilhas e pastilha sapata e campana e na dianteira dois pneus novos daquele mesmo o filho de dona salete montando o pedido e o filho de dona salete o menino mais chinês do mundo olha aí passou o cebinho de carneiro aqui ó e ela montou o pneu beleza que do pneu que tava aí tem pena que tá bem ruim ó Guilherme o pneu tá desgastado a gente mediu aqui a gente comprou o fundímetro o pedido desgastado tem um defeito aqui ó tem defeito aqui eu falei para o cliente olha parou para fazer a revisão já vamos mexer tá vendo pneu não é velho a trigésima semana de dois mil e vinte e um certo aqui é o número da semana que é o ano na data de a fabricação do pneu certo dois vão me perguntar dois quatro cinco setenta dezesseis aí a medida do pneu Guerreiro original eu vou montar ali o pneu a novinho embalinhar balancear montar o pneu novo ali show de bola bom então vai ter pneu nessa caminhonete aqui e dois pneus os da traseira estão Ok ó da traseira tão dois quatro cinco setenta dezesseis então ok então você troca de óleo basicamente troca de óleo a troca de óleo troca de filtros e do protocolo águia vamos dar uma olhada vamos aproveitar aqui nesse vamos fazer o seguinte vamos aproveitar e olhar o diferencial dianteiros nessa caminhonete Guilherme faz 10 mil quilômetros e colocamos o suspiro baia águia certo olha ele aí que beleza vamos ver como tá o óleo diferencial dianteiro dela após 10 mil quilômetros vamos tirar fora ali e vamos fazer a checagem aí beleza olha aí o apresenta dormiga aí sua camisa do dia como é que essa camisa aí tá com bíblia E aí o show de bola Beleza então vamos vamos checar se deu algum resultado se bem que estamos na estamos estamos na seca né mas vamos tirar fora esses 10 mil agora esse mês já começa a chover aqui na nossa região então portanto a gente vai ter uma amostragem com a época de chuva com esse respiro baia águia aí show de bola aí ele mesmo o apresentador mei e essa dança do dedinho é charmosa hein dança do dedinho de vagar se faz certinho é muito bem senhoras e senhores hoje vai ser a prova dos nove se a gente é feita a prova dos sete e meio oito nas outras caminhonetes hoje é dos nove porque é porque está com o o suspiro do Val Mendes Beleza em tempo real aqui para vocês olhar né deixa eu ficar de lá para cá que se não o Juninho vai falar aqui o Juninho pergunta bem assim Messias como é que vocês filma como que vocês sabiam falar porque nós estamos dando teste aqui ó fica bem aqui assim ó bem aqui ó vai lá vai falar que nós tá é você vocês pegou mas você sabe que tá sujo eu falei que bobagem que cara idiota que cara cabeça pequena hein vamos lá Guilherme vamos acompanhar aqui ó 10 mil quilômetros depois e após a instalação do o respiro baia águia é Guilherme agora eu tô assustado hein e olha é isso aí e aí e fica esse acha essa água aí será que é da água anterior e aí é o corpo bem aquosa né baixo baixo aqui o gargalão de ouvir olhar dentro aqui os rios aqui a gente fala a verdade para você tá vendo aqui ó e aí e se com suspiro e tá entrando água onde será que tá entrando essa água agora em agora que cabulou bom guerreiros de qualquer maneira suspiro baia águia ali ajudou a água tá mais se bem que essa caminhonete então na época de chuva ainda onde ver essa água também vamos ver essa água e eles como não estamos na época de chuva talvez essa água seja da tá fazendo a limpeza interna né também tem lembra que você não tem água para passar cara vamos ver o seguinte vamos trocar aqui vamos monitorar mais uma vez vamos dar mais uma vamos dar mais uma testada tirar uma prova dos nove aqui beleza guerreiros vamos fazer isso tô olhando aqui aqui guerreiros na lateral e realmente será que nos retentor lateral como os troller fazia pois é trocar o óleo e vamos monitorar agora essa segunda troca se essa segunda troca tiver essa essa sujeira ó tá vendo ó a braçadeira de parafuso lá tá vendo que resolve lá ó a braçadeira de parafuso pois é e infelizmente parece que entrou água novamente ou mas nem se tem cabuloso dentro da onde é só que você vai atravessar rio e você trabalha lá na fazenda lá através da rio também é o final para atravessar e não beleza vamos trocar o óleo que acabou de chegar também aqui vamos trocar ele beleza vamos lá então é muito bem senhoras e senhores sistema de freio de freio traseiro novo aqui pela vestir de água no chão você já sabe como foi feito né lavou e engraxou lubrificou higienizou campana nova em cima do freio beleza mas limpar o sistema de freios de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu tamanho o talento eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu vi não pode ser verdade isso que eu tenho agora então tem que mostrar né então pois acabei de chegar aqui e não já estava pronto vamos ver aqui a quilometragem 166 a visão de 166 mil pastilha de freio e o óleo diferencial dianteiro guerreiros como vocês viram aí tava meio suspeito esse óleo e os pneus novos como vocês viram montando ó pneus novos dois pneus novos da dianteira dois pneus novos beleza e como eu falei para vocês a data do pneu vamos ver a data desse pneu se tá fácil aqui ó e será que é isso aqui a 33ª semana de 2018 a nossa rapaz e será que esse pneu 2018 o ano dele e falta um ano para ele vencer bom e essa caminhonete aqui em um ano ela acaba com o pneu vamos ver o outro aqui é isso mesmo gente a 33ª semana de 2018 e eu tava no estoque faz quatro anos bom e o cliente que trouxe o pneu né mas é isso aí guerreiros e eu coloco o ideal é colocar um pneu com um ano de uso no máximo onde eu não um ano de fabricação melhor no ano corrente ou como os que estavam aí de 2021 é mas é isso aí beleza e o óleo se viram que estão sendo colocado aí então tá na reta final vamos alinhar agora tá pronto ali beleza guerreiros é isso aí é muito bem senhoras e senhores e assim finalizamos esta revisão de 160 mil da S10 o que é isso aqui em cima e ele só respiro tá aqui em cima tá vendo ó limpinho destravado e nem vestígio de poeira nem água você tá vendo ó tivesse alguma sujeira alguma água ali alguma coisa aqui ó perceba eu queria sair aqui na minha mão certo e não é o caso bom a única explicação a única explicação que a gente vê para isso guirigas né se olha ali teve uma outra né uma outra prato que a gente já olhou mas tinha um respiro em cima era do original ficou subjuts com stand-by agora esse aqui com o doval mas então não entrou água ali dá para ver ali tá limpinho embaixo assim se olha ali eu olhei tá limpinho mas o óleo tá contaminado ou esse óleo tá lavando por dentro diferencial da carcaça ou tentando água por outro lugar mesmo não é pelo respiro não é pelo espírito e portanto mesmo que você coloque esse alongue o respiro faça o seguinte troca o óleo de oficial dianteiro da S10 com 10 mil quilômetros junto com o óleo do motor e a nossa resposta foi a mesma não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro aliás de carro nenhum e falou que não precisa erros não tá vendo aí infelizmente achei que a gente ia solucionar esse problema dessa entrada de água parece que não vamos colocar novamente novo hoje próxima de 10 mil a gente olha novamente para gente ver se como que vai estar o contato do óleo e aí será bem interessante porque na próxima de 10 mil já vai estar começando a chuva acredito ver que as caminhonete anda demais e ele é a saúde do pneu aí viu o cliente da vez não tá sabendo disso esse pneu é 2018 eu aconselho você não comprar pneu como pneu do ano corrente ou no máximo do ano anterior nessa caminhonete aqui um pneu começo não vai durar um ano ou seja ela vai estragar antes de dar os cinco anos de validade ou de vida útil de um pneu mas se for um uso normal que você usa quatro cinco anos do pneu aí aí você tem que comprar o mais novo possível Beleza borracha não é igual o vinho não quanto mais velho melhor não borracha quanto mais nova melhor show de bola então é isso a revisão aqui já foi terminada pneus novos tem que colocar o mesmo da traseira aqui na mesma loja inclusive esse aqui da traseira também veio de lá da mesma loja e a validade tá por dentro e a validade vai estar por dentro nesse pneu aqui E aí e aqui 32ª segunda semana de 2018 ele comprou no mesmo lugar então lá nessa loja tem um lote de pneus 2018 lá e não sei se recebeu agora não sei não faço ideia não não sei o que tá acontecendo você que tem um lote de pneus 2018 esse aqui 3318 aqueles ali teoricamente 3218 enfim beleza guerreiros é só isso aí e vamos monitorar essa entrada de água e essa sujeira de cima dianteiro e se não resolveu então continuemos trocando o óleo de final de anteriores 10 a cada 10 mil quilômetros beleza águia auto-mecânica 4x4 respeito você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se deus quiser e aqui e abraço